Ei, Barbarossa! O que? Vou te trair de novo! Faça mais! De novo! Já chega? Vou usar o meu torpedo! O que? O que? O que? O que? Barbarossa! Depois de seis campanhas para a Itália, Barbarossa estava cansado de cruzar as Almas. A luta terminou com a signing do Treaty of Constance, que disse que o imperador e o pope eram iguais. Foi uma peça tenente, e uma que parecia inalcente de endure, mas de repente o pope morreu. O novo pope estava mais interessado em se desculpar com o imperador, do que ele estava em eventos no sul. Você vê, os europeus estavam sendo derrubados para a terra Santa. Era hora de fazer outra cruzade. Ai ai ai... Não vou falar nada. Não vou falar nada. Não vou falar nada.